Olá, tudo bem? Meus caros amigos do clube do canal do Conversa Afiada no YouTube Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o meu colega jornalista Mário Magalhães Ele acaba de escrever esse livro sobre lutas e lágrimas, uma biografia de 2018 Ele é autor também de uma biografia fabulosa do Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo Eu vou fazer agora para o Mário duas perguntas que são especiais para vocês Só para vocês do clube Depois vocês podem também assistir a entrevista completa que eu fiz com ele Para a TV Afiada sobre esse livro espetacular O Marighella, o teu livro Marighella, deu origem a um filme Que é o primeiro filme dirigido pelo grande ator Wagner Moura Um filme político sobre os extremos da história recente do Brasil Sobre Carlos Marighella, deputado federal, poeta, baiano, neto de escravos e comunista Você já viu o filme? Eu vi cinco ou seis sequências, somando mais ou menos 15 minutos Assisti algumas filmagens, tive reunião antes das filmagens com o elenco E o que eu vi é o seguinte, é soberbo, é espetacular Você! É um risco para minha filha! Você! E você participou do roteiro, da elaboração do filme ou não? Não, não, a minha contribuição essencial é com o livro Claro que eu troquei ideias com o Wagner Como eu contei, eu tive, quer dizer, palestra e conversei com o elenco do filme Assisti a filmagens lá na Rua da Carioca, por exemplo Na Praia do Flamengo É um filme em que o Wagner, como na biografia que eu escrevi Ele entende que o Marighella era essencialmente um homem de ação Então é um filme com muita ação concentrado na reta final do Marighella E a vida dele como guerrilheiro Claro Sem dispensar o episódio de 64 no Cine Esqui na Tijuca Em que ele é baleado no dia 9 de maio Isso! Eu conheci esse cinema lá Era ali na Praça de São Spenho Entrando na galeria É isso, exatamente E o que você acha de o seu Jorge e seu Marighella? Lá já ouvi! Puguesinha, 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 puguesinha Brilhou em Cidade de Deus fazendo uma negalinha Eu sou bandido Quando ele fez Tropa de Elite 2 Em que ele é o preso da confusão do início do filme Não é spoiler E ele é morto E o seu Jorge O filme já passou em festivais de oito países Quase sempre como Orconcu Convidado, fora de concurso Que os Bolsominions dizem O Marighella foi pro Festival de Berlim E não ganhou nenhum prêmio Claro, se é fora de concurso Como é que ele vai ganhar algum prêmio, né? Com um neurônio já dá pra entender Mas em Berlim ele foi muito bem recebido Pô, foi ovacionado em Berlim E no Festival Internacional de Bari Derrotando vários atores consagrados O seu Jorge foi eleito o melhor ator Ah, em Bari, na Itália? É, eu vi o seu Jorge fazendo a saída do cinema Do esqui Que foi filmado no Cine Iris Da Rua da Carioca Ah, que legal! Sangrando, sendo carregado por policiais E com um tira Que na combinação de tempo É o tira que vai perseguir até o fim Tira da Polícia Política Que me impressionou demais Nas cenas que eu vi Que é o Bruno Gagliasso Tremendo ator É mesmo? Tremendo ator Fazendo tira? Fazendo tira Fazendo tira Fazendo quem? O Boré? O Boré? O Boré? É uma mistura Mistura de personagens Que quem leu a biografia Vai entender exatamente quem é quem E é legal que foram atores e cidadãos Como o Bruno e o seu Jorge Que durante a campanha eleitoral de 2018 Se pronunciaram contra o obscurantismo Pelo ele não Sofreram muita perseguição Uma barra muito pesada Sobretudo o Bruno Outra pergunta para os meus amigos do clube Do Conversa Fiada no Youtube é E a biografia que você está escrevendo Sobre o Carlos Lacerda Que eu conheci De certa forma Para você saber O Paulo Henrique é personagem do livro Que o Paulo Henrique cobriu Com o Carlos Lacerda Enviados da Editora Abril Correspondente enviado Da Editora Abril A eleição americana de 68 Certo? Nixon contra Humphrey E bom Eu estou desde 2015 Mergulhado na biografia do Carlos Lacerda Você sabe sobre o que nós conversamos Naquela época? Não, porque eu não te entrevistei ainda Ah, então eu vou te contar Nós fomos O Lacerda foi Foi como você sabe Como repórter convidado Como enviado da revista Realidade Eu era o correspondente da revista Veja Lá E nós percorremos uma parte dos Estados Unidos Acompanhando a campanha Do Humphrey e do Nixon No fim chegamos à conclusão E era mais ou menos óbvia Que o Nixon ia ganhar a eleição E fomos então Para o Hall of Astoria Que era o quartel general Da campanha do Nixon Onde ele ia receber a vitória Conhecer a vitória e celebrar Antes disso Fomos jantar Num restaurante Suíço Que tinha ali Na Park Avenue Eu ia em frente Perto do Hall of Astoria O Lacerda gostava Daquele restaurante E ele levou de presente Para o chefe da cozinha Um toque Um chapéu de cozinheiro E foi uma farra Estavam os eu O Leonan O Sérgio Lacerda E o pai E eu me dava muito bem com o Sérgio Do Rio já há algum tempo E aí conversa vai Conversa vem Falamos do Jango Já tinha havido a... Com quem o Lacerda tinha se encontrado No ano anterior Em Montevideo Em Montevideo E aí eu digo E como é que é conviver com ele Fiz algumas perguntas E perguntei E a locomoção dele é fácil? Ele se locomove bem? Aí ele escreveu lá E eu falei Aquilo foi um... Ele levou um tiro na perna O Jango, né? Aí o Lacerda Não, não Aquilo foi uma gonorreia mal curada Sífilis Foi uma sífilis? Foi uma doença venérea Uma doença venérea maltratada Aí eu falei Ué, mas ele sempre deu a versão De que era um tiro Não Agora eu sou amigo dele Eu não sei É, tinha também a versão De que tinha caído do cavalo De certo modo Caiu do cavalo metaforicamente Mas vem cá E o livro do Lacerda? Tudo der certo Quanto tempo você está trabalhando Desde 2015 Tudo der certo Nossa, 2015? O primeiro volume sai No fim de 2020 Primeiro volume? São dois volumes Paulo Henrique É o seguinte Eu ia ter que espremer Tanto Por exemplo Eu resolvi Solucionei Com fonte documental O que aconteceu Na rua Tonelheiro Não é Diz, me diz Alguém que contou Para alguém Que falou Para alguém Não, eu tenho fonte documental Que permite saber O que aconteceu Na rua Tonelheiro Eu não vou Asfixiar essa revelação Eu tenho só Dos Estados Unidos 1.400 documentos Citando Carlos Lacerda Originalmente secretos Você chegou a saber O depoimento do Armando Nogueira Que foi testemunha Daquele atentado? Sim, sim Sim O Armando estava saindo Do Diário Carioca Estava passando Ali na rua Tonelheiro Isso E tem o célebre depoimento dele No dia seguinte Na primeira página Do Diário Carioca Na primeira pessoa Acho que era o Pompeu Que estava na redação Pompeu de Souza É, Pompeu de Souza Do que é d'Orcé São centenas de páginas Sobre a crise aberta No fim de abril de 64 Com uma entrevista Que o Carlos Lacerda Deu ao desembarcar No aeroporto de Orli Como enviado do Marechal Castelo Branco O ditador Castelo Branco Para explicar Uma Certos desafios que eu tinha Por exemplo Quando vai no autoexílio No fim de 55 Para os Estados Unidos E para Portugal Do que vivia Carlos Lacerda? Boa pergunta Sobreviveram O principal advogado Que ele teve na vida Entregou antes de morrer Os seus arquivos Para um colega nosso Chamado Fernando Moraes Que me presenteou Com esses arquivos Que maravilha Então eu sei Por exemplo Quanto Quem era o advogado? Era o doutor Fernando Não me lembro Sobre o nome dele agora Então eu sei quanto O Carlos Lacerda recebia por mês Para escrever artigos Para o Estadão e para o Globo Que eram fundamentais Para a sobrevivência dele Então é muita coisa Muita história para contar Por exemplo São histórias da carochinha Carlos Lacerda em 39 Ele e o Partido Comunista rompem Não rompem Não? Não rompem Ele só vai romper Com o Partido Comunista Quando o Prestes Sai da cadeia No dia 18 de abril de 45 Eles não rompem Eu tenho carta Eu tenho carta Eu sei que ele foi comunista Até mais tarde O Carlos Lacerda em 48 Com o ponto de vista de esquerda Que eu não chancelo Mas a opinião dele Foi contra a fundação do Estado de Israel Por considerar Entre aspas Carlos Lacerda Sionismo igual a nazismo Nossa Logo depois Como governador da Guanabara A primeira escola que ele vai construir Vai ser a escola N. Frank Em frente à embaixada alemã É verdade E era um antigo posto ali da guarda policial no palácio Mas era inspirado em que? Transformar posto de polícia em escola Fidel Castro em Cuba tinha acabado de tomar o poder E fez isso Aliás Em 59 Fidel Castro no Rio Ele e Carlos Lacerda O Lacerda tinha um pouco de ingenuidade política Ainda achando que Fidel Castro não é comunista Um liberal Eles confraternizam Há fotos na primeira página da tribuna da empresa Numa festa Na casa do banqueiro Zé Luiz Magalhães Lins Zé Luiz está Eu entrevistei para o Marighella Foi importante E vou entrevistá-lo agora Para o Carlos Lacerda Está bem? Eu não quero fazer um spoiler Mas eu acho que os nossos amigos do clube Do Conversa Afiada no Youtube Que já tem assim uma certa idade Gostariam de saber Não o que você vai contar Mas se você vai contar Desvendar o segredo da morte do Lacerda É um livro de não ficção Ou seja, não tem fantasia Tem documento E tem Tem documento E tem histórias Checáveis O que eu posso dizer Do que eu sei até hoje É que os últimos anos Do Carlos Lacerda Foram muito tristes E para os teus Telespectadores Ouvintes, leitores Eu vou contar uma história aqui Que eu não contei para ninguém Para vocês terem ideia De como se apura Uma história O trabalho de reportagem Às vezes rende uma frase Ninguém sabe Como o sujeito ralou Para chegar ali Muito bem Um documento Da espionagem do Itamaraty Do Itamaraty Do Itamaraty Tinha um CIEC Centro de Informações Do Itamaraty Era poderosíssimo A Arapongagem do Itamaraty Descobre em 74 O ex-governador Carlos Lacerda Internado numa clínica Na Suíça E diz Ele estava internado Para tratar Do alcoolismo Uma pessoa muito próxima Que eu não posso dizer No livro vai estar Me esclarece Não era alcoolismo Era uma patologia Vinculada ao alcoolismo Mas era depressão E Dois, três meses atrás E Repórter Hala Como eu estou falando Eu descobri o relatório Da internação dele Na clínica Suíça Eu sei exatamente O que ele tomava Qual era o É óbvio que Há sempre um limite Para a privacidade Mas um homem Com a vida pública Do Carlos Lacerda É importante entender Também Os últimos anos dele Foi um episódio Muito duro Da vida dele De um homem Com aquela exuberância Que você conheceu Exuberância Um homem De certo modo Isso não significa Concordar ou discordar Mas uma personalidade Apaixonante Vou te dar umas dicas Umas dicas Ele gostava muito De English Muffin English Muffin Eu fui tomar alguns Cafés da manhã com ele Uma vez ele disse assim Para mim Numa daquelas viagens A gente andando E tal Ele disse assim Tem duas coisas Com as quais você não pode economizar Com a saúde E com as viagens Grande frase Eu sou filho de funcionário da Varg Então viagem Eu entendo disso O que mais que ele fala Tem um episódio Que eu vou te contar Quando você Me der a honra De me entrevistar É quando a gente Vai pegar o avião Para acompanhar o Muffin E nós estávamos lá No fim do fim Do fim Da econômica Jornalista brasileiro Aí sai lá da cabine Do candidato Vice-presidente da república Hilbert Humph Um senhor Que se vira E diz assim Mestre Saba Serra Governor Sim Yes O senhor por favor Me acompanhe Porque o vice-presidente Gostaria de conhecê-lo Que barato Aí ele vai lá E volta A conversa está Na reportagem dele Na realidade Ah ele conta isso? Ele conta O cara era O cara era um médico Que foi ao Rio Conhecer o trabalho De saúde pública Do governo Da Guanabara E reconheceu Lacerda Ele era assessor do Humph E mandou buscar ele Para o Humph E reconheceu Não sei Isso foi o que ele me contou Não, não Eu vou perguntar Muito mais para você Cara Lacerda é o seguinte O meu pai Era antilacerdista Sim Eu cresci ouvindo As maiores barbaridades Sobre o Lacerda do meu pai Só que há 25 anos Eu privo da intimidade De uma família Que é da minha mulher O meu sogro Foi deputado da UDM E até hoje O meu sogro está com 87 anos Ele é Lacerdista Lacerdista O Lacerdista Verdadeiro Ele prescinde do adjetivo Então o meu sogro Tem um filho Deu nome de Carlos A filha Essa coisa toda Porque É bom É um Lacerdista Só que eu ouvia Do meu pai Por exemplo Carlos Lacerda Queimou barracos De favelas da Guanabara Com as pessoas dentro Queimou os barracos Mas não tinha ninguém dentro Não tinha ninguém dentro Carlos Lacerda Mandou matar Os mendigos Do Rio da Guarda Eles foram mortos De fato Pela polícia Do governo De Carlos Lacerda Mas não tinha uma hora Agora é o seguinte Carlos Lacerda Se eu acordar Lacerdista Eu vou dormir Antilacerdista E não é porque Eu mudei É por causa Da trajetória Não linear dele E se eu acordar Antilacerdista É possível Que eu durma Lacerdista Então não vou ler teu livro Eu sou antilacerdista Talvez eu seja Lacerdista Do primeiro volume E não Lacerdista Do segundo volume Você fala do Marighella O Marighella Quando há o Levante De 35 Era um anônimo É Bom O Carlos Lacerda Era o jovem De maior projeção Da Aliança Nacional Libertadora Em 1935 Isso está em apuração Há um relato Marighella não participou E eu conto Do Levante comunista De 35 Que passou a história Como intentona comunista É quando ganha a revolução Quando perde a intentona E não participou É verdade E há um Um depoimento De que Naquele 27 de novembro De 35 No Rio O jovem Carlos Lacerda Com Aos 21 anos de idade Carregou uma bomba Né É E quem conta isso Não foi Não é qualquer pessoa É a pessoa que participou Ativamente Daqueles dias Né Então É uma vida É uma vida Fascinante É fascinante Você pode odiar O Carlos Lacerda Você pode amar Eu espero ardentemente Que você conte O Como diz o Minucarta A secreta essência Da relação do Lacerda Com Braguinha Antônio Carlos João Meio da Braga O banqueiro do Lacerda E o banqueiro do Lacerda Ele é essencial Para se entender Como este personagem histórico Hoje Idolatrado por liberais Fez um dos governos Da história do Brasil Com maior estímulo Público e estatal Ao desenvolvimento Em que o Banco do Estado Da Guanabara Presidido pelo Braguinha Se transforma Em uma espécie De BNDE E até hoje Até hoje O meu pai dizia Você está Muito entusiasmado Com o governo Lacerda Na Guanabara Quem bancou aquilo Foram os americanos Não Não dá 10% Não chega Na estatística Mais alta Não chega A 10% E devo dizer Lacerda foi um grande governo E ele se alavancou no BEG Ou seja O governo O Aterro do Flamengo Gente O maior parque urbano Do mundo Janta O Central Park O Carioca Desculpe Não tem Rádio de Parque Central Park Quem liga a água No Rio hoje Deveria acender Uma vela Para o Carlos Lacerda Que fez o Guandu Quem vai Por exemplo Para o Galeão Vamos lá Rapidinho Para fechar Se pegar o Aterro Se pegar o Aterro O Parque do Flamengo O nome daquele parque É Carlos Lacerda Foi no governo dele O Parque do Flamengo O Aterro Aquilo hoje se chama Parque Carlos Lacerda Não, eu não Aquilo ali é o Parque do Flamengo Ele é o Aterro do Flamengo Que nem chamar o Maracanã De Estádio Marufilho Não dá Pois é Mas o parque hoje Carlos Lacerda Carlos Lacerda Não permitiu Que nenhum parente dele Ou ele Fosse nome de escola De rua Durante o governo dele Ia ter muito menos espaço De lazer Ia ter muito mais pistas de carro Ele impede Junto com a lota Com a lota Lota Macedo Soares Macedo Soares Então ali Quem for para o Galeão Por ali Obra do Carlos Lacerda Quem pegar o Rebouças Obra do Carlos Lacerda Quem pegar a linha amarela Não Quando foram desenhadas a linha amarela Ele é a linha vermelha O governo Carlos Lacerda Então quer dizer E o grosso das obras do Carlos Lacerda Ao contrário do que conta certa historiografia Beneficiaram especialmente as populações do subúrbio E do que então se chamava zona rural Que hoje é zona oeste Zona oeste Pobra para pobre Bom, isso aí nós vamos ler dois volumes Prezados amigos do clube Do Conversa Afiada no Youtube Espero que vocês tenham gostado Desse aperitivo do Mário Para essa biografia em dois volumes Do Carlos Frederico Werneck de Lacerda Carlos Frederico Por causa de Carlos Marques E Frederico Por causa de Frederico Engels Para entender era comunista Não é isso? É, e ele foi sobrinho de Não, e Werneck é um nome aristocrático do Rio de Janeiro É, e ele foi sobrinho de dois secretários gerais Do Partido Comunista Isso, é Assistam também a magnífica entrevista Que o Mário concedeu sobre esse livro E que está na TV Afiada E voltem sempre aqui ao nosso clube Porque aqui você será muito bem tratado Boa sorte Boa sorte E aí